Seja bem-vindo a mais um glorioso vídeo aqui no canal, mano, e o vídeo de hoje, vamos estar falando sobre, sim, a Raikens Xen, pelo jeito, vai ter um rework, mano. Então é bom, vocês fazerem o que? Vai ter ela, ó. Nice, mano. Um rework na Raikens Xen. Muito bom. Eu não sei se vai ter na Xen também, mas tá aqui, ó. Ó lá, Raikens Xen, ó. Ele não fala na Xen. É, são os três da foto. É, Raikens Xen foi a primeira timeline que nós criamos, e é uma plugin especial. É, criamos lá. Primeira timeline especial que nós criamos. É, concordando, é, meio que elas precisam de rework. O que você acha? É, cara, a maioria do pessoal vai ter que concordar com o rework dela aí. Que, na verdade, nem é concordar. Se a pessoa concordar ou não, eu vou estar a pouco se lixando. Vai ter o rework da Raikens Xen. Então já, próxima utilização. Coisa muito boa. Muito, muito boa, cara. É o Hashirama, né, mano? Hashirama, né? Hashirama é um monstro. O Deus Shinobi, né? Hashirama. O Deus Shinobi. Caramba, hein? Muito poderoso, cara. Muito poderoso esse cara. E essa Genkai aqui vai ficar um monstro, cara. Ela é uma porcaria hoje em dia, né? Mas, mesmo assim, cara, eu só... É uma porcaria entre asco, né? Porque se for utilizar pra matar a boss, mesmo assim, ela dá um... Ela dá um couro e muita... E muita Genkai, né, mano? Se for ver. Olha só. Cara, isso dá muito dano. É, se bem que pegou um pouquinho do terceiro tronco, mas ele deve arrancar umas uns 200 e poucos, cara. Eu lembro de arrancar 300k em player, mano. Arrancar 300k em player. É um misturdo, mano. Já pensou se soltar isso no boss, cara? Vai matar? Muito fácil. É uma pena que isso daí vai ser fora, né? Já que vai ter um rework. Ela tem que ter três modos, então é bom você já upar ela. Deixar ela todinha farmada aí. Na sua conta. Pra, afinal de contas, já ser mais fácil na hora de fazer o showcase, né? Mais fácil. E aproveitar. Já que vai tudo para, tudo certinho. E aí é só ser feliz, né, cara? Então, eu muito obrigado por assistir o vídeo aqui. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu, valeu. Até a próxima.